A primeira etapa Open Box foi realizada no último sábado na cidade de Gurupi, no Centro Cultural Mauro Cunha, com a presença de vários competidores e amantes dos esportes e das lutas marciais. O evento contou com várias lutas e competidores de várias partes do Brasil e do Tocantins, que vieram para Gurupi para competir. O presidente da organização do evento deu detalhes da realização da primeira etapa Open Box da cidade de Gurupi. Está sendo muito importante para a gente, para a gente estar fazendo esse evento aqui, devido a gente ter um atleta campeão brasileiro, que foi o Dmito, inclusive ele já lutou, já ganhou de novo. Então, Gurupi merecia essa primeira etapa de box aqui, a primeira etapa Open Box aqui em Gurupi. Nós estamos com nova equipe, aqui de Gurupi nós temos cinco academias participando, mais de Palmas, equipe da Bahia e equipe do Goiás, inclusive vai lutar um atleta agora, e também é atleta do Pará. Um evento que a comunidade está participando no dia de hoje, né? Exatamente. É um esporte novo, na cidade nunca teve um evento de box aqui, né? Apesar da gente ter um campeão de box aqui, acredito que agora vai fomentar mais a modalidade, e a tendência é melhorar e crescer, e eu espero que todos aí venham treinar box aí com o time aqui de Gurupi. O boxeador Eduardo Tavares falou de sua vitória no ringue. A vitória foi, assim, meio querendo que não mais esperada, muito esperada. Treinei muito, não sou muito do boxe, comecei agora já tem uns cinco meses, seis meses treinando boxe, passo para esses campeonatos, que é muito bom, inclusive. E com bastante treino, evoluindo, consegui a vitória hoje. Adversário muito bom também, uma luta bem pegada, mas consegui levar para primeiro lugar. O boxeador André Ortega deu detalhes da sua conquista no evento. Eu já tinha uma ideia, mas o nosso atleta está de parabéns, porque é uma atleta que já está muito avançada de idade, mesmo assim tentou lutar, né? Eu ia conseguir lutar os três rounds facilmente, e provavelmente eu ia nocaute a ele. Mas, aconteceu o que aconteceu, e é um parabéns para ele. O boxeador Genilton Redenção Natural do Pará, falou da sua grande vitória no primeiro round. Fizemos nossa missão, trabalho de TV de casa, a gente veio para ganhar e ganhamos. Em mais uma cobertura esportiva aqui na cidade de Gurupi, na primeira etapa de Open Box da cidade, eu sou Francisco Bega para o programa SilTV Notícias.